O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade de Paulo Taques, ex-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso. Ele foi preso preventivamente pela segunda vez, em 26 de setembro, em uma operação que investiga o esquema de escutas telefônicas ilegais no Estado. Em agosto deste ano, Paulo Taques foi solto por um aliminar do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que considerou que a prisão havia sido decretada pelo juiz de primeira instância, sem representação do Ministério Público e baseada em fatos que não foram investigados pela autoridade policial. Mas o ministro Ribeiro Dantas destacou os fatos novos que surgiram com a continuidade da investigação e que foram utilizados pelo juiz competente para fundamentar a nova ordem de prisão. Entre os novos fatos, está o depoimento do escrivão do inquérito policial militar, que diz ter sido coagido e subornado para monitorar as investigações em andamento e fazer gravações do desembargador e relator do habeas corpus de Paulo Taques, junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.